Música Obrigada Agora Assim me vejo lá de sentimentos alvorecer De vontades e desejos Não consigo descansar dessa loucura inseparável mania De tudo buscar De tudo querer de lá chegar Ganas de viver, ganas de sonhar Não posso me ocupar de pequenos anos Ganas de viver, ganas de encontrar Um espaço vazio pra poder descansar Vida intensa fora do ar É um convite pra navegar ou voar É dar nome ao que ainda não há enxergar Do escuro a luz do ar Das estrelas do céu a vagar Mas e quando o ar chegar Volte a se incomodar Quando tudo alcança Você vai Encontrar Um novo querer Que quinta bem Como o farol Que tá mais além E tomo o que ficou Pra trás Que quinta bem Se me vejo lá de sentimentos alvorecer De vontades e desejos Não consigo descansar Não consigo descansar dessa loucura inseparável mania De tudo buscar De tudo querer de lá chegar Ganas de viver, ganas de sonhar Não posso me ocupar de pequenos planos Ganas de viver, ganas de encontrar Um espaço vazio pra poder descansar 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 Essa, comecei tocando duas músicas Respirar e Vago, que são minhas, e essa última também. As duas primeiras eu fiz na quarentena, então elas têm, acho que, talvez uma energia mais introspectiva. Eu até noto que eu canto elas mais de olho fechado, que acho que combina também com o momento de quarentena, aquele momento para cada um foi uma coisa, mas para mim foi muito solitário. E até por isso a primeira música é Respirar também. Fiz essa música para lembrar que respirar é importante. Ela tem essa contagem, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é um exercício de respiração. E a última música que eu fiz agora é Ganas, que foi a minha primeira música que eu compus, que eu compus junto com a minha amiga, Cristal Werner. e essa música é muito especial para mim, porque é isso, é a primeira sim. Próximo agora vai ser Mistérios. Da Joyce Moreno. Água. Por enquanto não, acho que não. Eu fico aqui. Mel Souza, aqui do meu lado. Muito obrigado. 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 O fogo queimou Dentro de mim Que eu não tive jeito De se apagar Nem mesmo com toda Água do mar Preciso aprender Os mistérios do fogo Pra te incendiar Um rio passou Dentro de mim Que eu não tive Jeito de atravessar Preciso um navio Pra me levar Preciso aprender Os mistérios do rio Pra te navegar Vida breve Natureza Quem mandou O coração O vento bateu Dentro de mim Que eu não tive Jeito de segurar A vida passou Pra me carregar Preciso aprender Os mistérios do mundo Pra te ensinar Vida breve Natureza Quem mandou Quem mandou Coração O vento bateu Dentro de mim Que eu não tive Jeito de segurar A vida passou A vida passou Pra me carregar Preciso aprender Os mistérios do mundo Pra te ensinar Pra te ensinar A vida passou A vida passou A vida passou Obrigada 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 Oasis Ó Essa música Eu fiz especialmente Pra esse show Eu compus ela Há muito pouco tempo Não sei dizer E foi especialmente Pra cá Mas eu lembro Lembro do momento Lembro da mensagem Mandando a mensagem Sempre mandando Compartilhando as músicas Tô compondo essa Tivés 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 Amém. Amém. Olha o que os lençóis da terra escondem São sonhos, são azuis Ou azuis que você nem deduz Pra um deserto desumano você mesmo se conduz Vejo o sol raiando o dia É sua própria luz O sol raiando o dia O sol raiando o dia Aqui 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 O sol raiando o dia E eu Bem boba assim Eu anoto as coisas né Daqui a pouco vai fazer outro show e muda tudo E ai tem que ficar muito olho no olho Pra gente conseguir se acertar Por isso que eu tava rindo Deu certo Deu certo Foi louco Próxima é lua Também é do momento quarentena O sol raiando o dia 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 Noite Quem você é Me insinua Me quenua Nova 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 Cheia Meus dedos Querem te alcançar Inteira Vem me fazer dançar Vem que contigo Preciso Vem vão Longe 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 Como que você é No horizonte Luz distante Nova Cheia Meus dedos Querem te amar Inteira Vem me fazer dançar Vem que contigo Vou longe Longe Vem me Nova Renascer em mim Minguar o véu Transpor o céu Vem me fazer dançar 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 Amém. Ela vem com surpresa também. Agora a gente vai de Maré, que é o nome que eu botei nesse show, esse compilado de músicas. Maré de Dentro. É uma música que parece de amor romântico, parece que é para uma pessoa. E eu sempre falo isso em todos os shows que eu canto, eu gosto de falar. Mas ela não... A música, sim. E é uma música que eu fiz em parceria com o Eduardo Morlin. E ele me mandou a harmonia, o ritmo, enfim, ele tocando no violão. E aí eu botei uma letra, a melodia. E fiz essa letra e melodia pensando em como a música me salva sempre. Tipo, eu estou perdida, eu estou mal, eu estou... Eu sou uma pessoa que sinto e que eu nem sabia que eu sentia. E aí eu descobri, só por causa de uma música, só por causa de uma arte, enfim, esse encontro, esse lugar de carinho, assim, que eu encontro na música. É muito forte e sempre foi, assim, desde pequena. Então, eu fiz essa música pensando nisso. Pensando nesse amor aí. Tchau. 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 Vem me encantar Preencher o vazio que eu quero encher de mal Me leva além de mim Escuta o que eu quero dizer, enfim Sou tua, sou minha, sou de ninguém Solta na vida, sou meu próprio bem Movimenta a maré de dentro, salta a luz do silêncio Olha os meus pés, solta os meus medos Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Você vem me encantar Preencher o vazio que eu quero encher de mal Me leva além de mim Escuta o que eu quero dizer, enfim Sou tua, sou minha, sou de ninguém Solta na vida, sou meu próprio bem Movimenta a maré de dentro, salta longe do silêncio Molha os meus pés Os teus dedos alcançam os meus segredos Que andavam guardados sem Que eu pudesse imaginar Que eles fossem tão real Com a maré de dentro, salta longe do silêncio Que e세요 A CIDADE NO BRASIL E agora, qual é a próxima? Unstoppable Fala tudo da Liana Foi ela que me apresentou a Liana Compositora dessa próxima música É uma compositora britânica Liane Larravas Ela Foi por causa dela que eu comprei A guitarra E foi porque eu vi ela cantando Assim, eu fiquei, meu Deus Ela cantando e tocando Assim E como assim Eu cheguei Eu comecei a cantar No meio nativista E eu via muito pouco Instrumentistas Mulheres, assim, tocando e cantando E Para mim foi muito importante ver Assim, um vídeo No Youtube, ver o vídeo da Liane Tocando e cantando Para mim foi muito Assim, muito importante Muito Foi, tipo Sério que eu posso fazer isso? Tipo Eu Posso tocar Guitarra E cantar Tipo Eu não pensava que isso podia ser possível De verdade Porque o nosso meio Ele faz bastante diferença Assim, no que a gente acredita Que a gente pode fazer Enfim E Por isso que eu gosto sempre de cantar ela E trazer ela Porque ela foi muito importante É isso Viva ela Maravilhosa Unstoppable O que eu gosto de cantar ela Amém. 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 aconteceram, que é fofoca, mas a gente não vai contar, né? E aí, o que a gente faz com essa situação, né? O que a gente faz agora, né? Pô, vamos brigar, vamos fazer o quê? Não, vamos fazer música. Vamos fazer música. E aí se juntamos e começamos a tocar, despretensiosamente, gravar um videozinho aqui, um videozinho ali, daqui a pouco rolou uma ideia aí de show, um convite, e tocamos, e faz um ano, esse primeiro show que a gente fez foi dia 16, dia 16, né? 16 de junho. Não ficaram na Café Fum Fum. É, e cá estamos, não nos separamos mais desde então. E veio, voltou. E cá estamos. E essa é melhor assim, que no fim das contas, foi melhor assim mesmo. Vocês vão entender. Ou não. E aí Amém. 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 Tudo parecendo brincadeira. Você tá falando só besteira. Deve ter muito tempo pra perder. Mas eu não tô tendo mesmo que você. Sai pra lá. Deixa eu me encontrar sozinha. Eu tô melhor. Noite a dentro. Choro e o mesmo sentimento. Eu sei de qual. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, não era assim. Estamos chegando às duas últimas músicas e temos uma convidada especialíssima aqui, que é a Thaís Lemos, no baixo. Eu sempre via, a gente se conheceu no Instagram, e aí eu sempre via vídeo da Thaís e ficava, pô, a gente tem que se conhecer, né? E cá estamos, ainda bem. Depois de muito tempo, cá estamos. Eu continuo fofocando aí com você. Claro, pô. Está com uma convidada. Vamos, Gi? Que música que vai ser? Cuerpo, primeiro. Vamos? Cuerpo e alma. Body and soul. Que é da Esperanza, né? A versão da Esperanza Spalding, que é outra influência, referência muito forte minha e da Gi, e da Thaís, obviamente, por isso que cá estamos. Como é que a gente ia tocar a Esperanza Spalding? Sim. Sim. A versão da Esperanza Spalding é, que é a Esperanza Spalding. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Thaís Lemos! Vamos para a última música, que é Precious, também da Esperança, Spalding. Isso, quero agradecer muito, 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 muito mesmo pela presença de vocês nesse dia chuvoso e frio de Porto Alegre. Muito obrigada, de coração. Obrigada, Sara Aldo Solar, também pelo convite, técnico de som, a galera aqui da casa, da produção, que nos recebeu muito bem, e vocês. E é isso. Obrigada. E até isso, até isso, Lemos, nossa. Obrigada por ter topado participar com a gente. Maravilhosa. Obrigada a vocês. E a Bely. Precious. Precious. Nossa cantora. La, 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 la Amém. 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 Muito obrigada. Amém. Amém. O MDB tem a alma...